Por que a 150 perde para a 160? Eu falei isso pessoal, não falei né? Mas é o seguinte, é a real É a real e eu vou Passar nesse vídeo para vocês aqui agora O porquê que isso acontece O porquê que isso é real Então vamos lá Essa 150 aqui é uma 150 Start Cara, essa moto ela é boa viu Essa moto hoje ela é da oficina Ela é 100% original Pneu original A parte de relação está original Giro está original Porém ela tem um comandinho Comandinho Citigral E o comandinho realmente ele faz a diferença nessa moto A moto ela é muito boa com esse comando Essa moto ela corta a quinta muito fácil E ela corta a quinta na reta Ela corta descendo assim Ela vem cortando a quinta Mas ela corta muito Ela dorme cortando a quinta E mesmo assim ela perde para uma 160 pessoal E assim como essa 160 que era mais tarde Eu vou mostrar aqui para vocês Olha só Quando eu falo que ela é tudo original Pessoal, eu estou falando disso A moto ela tem pneu na medida original Que isso aqui para mim é uma coisa quase rara Ela tem escapamento que é original Olha o cachimbo Só o cachimbo que não é original Mas dá para ver que a velha é nova O cabeçotinho dela Foi revisado Dá para ver que está jateado A cabeçota de tampa Não foi preparado Foi revisado Assentado válvula Essa moto ela chegou na oficina Ela estava com o motor batendo Foi montado Um kit cilindro de pistão Standard Original É nisso que já foi colocado o Citigral Pendeu o dianteiro original Velocímetro original Ainda mais essa moto Que ela marca pelo eixo do câmbio Então como ela está com pneu original Com a relação original Velocímetro vai estar na calibração Certinha da Honda Tá certo? Cara, é uma moto boa pessoal Uma moto boa Mas ela perde para 160 Mesmo sendo boa sim Ela perde para 160 Ela vai perder em qual situação pessoal? Ela vai perder na velocidade final A velocidade final que dessa moto é de 135 Que de uma 150 carburada É um pouco mais de 135 A uma 137 Que de uma 150 injetada Normal que não é start ali As 2012 As clássicas Também vai ser essa mesma velocidade A 160 vai cortar onde? Vai cortar 142 Ela dá um pouco mais de velocidade Sim, cortando a quinta A 160 cortando a quinta E essa moto cortando a quinta Dá um pouco mais de velocidade Sim Tá certo? Qualquer 150 no dinamombo Falando de potência Ela vai dar um pouco menos de potência Do que uma 160 A 160 vai dar um pouco mais de potência Na ficha técnica da 160 E na ficha dessa técnica da 150 Diz lá que a 160 tem mais potência Assim como a gente vê na prática 160 sempre com mais potência Porém Quando eu faço esse vídeo Cara 150 anda mais que 160 anda mais que 150 Nossa Parece um monte de vídeo E fala Não, não, não Não anda, não anda, não anda Não anda Por que que isso acontece? Porque na rua Na rua Pode ser que muitas vezes Uma 150 Vai andar na frente Uma 160 Porque essa 150 Pode ter um Um beite a mais no peão Pode estar Se for carburada Com um CD Sem corte Então com um CD Com mais giro Essa 160 A 150 Ela pode estar na mão De um cara que acelera Que cara Que a moto é boa Aquela moto que tem a bomba de combustível Boa Que é afiadinha Aí vai pegar uma 160 Com os pneus murchos Uma 160 Que sabe Com um cara que é mais pesado O peso influencia muito Influencia muito Eu escutei uma Existe uma referência No mundo race Que um cavalo Que 7 quilos É mais ou menos Um cavalo Essa referência Não sei se é verdade Mas é uma coisa Que a gente escuta Falar sempre Tá certo Então se não for 7 É 10 É 8 Mas existe essa referência Uma pessoa que é mais pesada Numa 150 Numa 160 Muitas vezes A 150 É um pouco mais fraca Mas só de estar com uma pessoa Mais leve em cima Já anda na frente Já anda junto O cara Tá na frente Pega o vácuo Passa Então na realidade Muitas 150 Pode sim andar na frente Da 160 Mas isso acontece Com tudo Pessoal Isso Não é por isso Que a Predominância Da 160 Melhor Vai estar errado Vai estar certo Tá certo Muitas vezes Eu com uma moto menor Uma moto Com menos potência Consiga andar na frente Da moto Com mais potência E não é porque Aquela moto anda mais É porque O conjunto Porque as vezes A pilotagem Porque o acerto Ali permitiu Que naquela condição Eu dou na frente Mas predominantemente A 150 Vai levar para a hora Da 160 Isso é um fato Eu tenho essa 150 Aqui A moto é boa E ela corta Aqui Tá cortando E ela vai andar Atrás De uma 160 Por mais que ela Pode sair Até com comandinho Assim ó Como ela está Com os parâmetros Todos originais Ela pode até sair Na frente Mas se pegar Uma rodovia Que favorece Muito a alta A 160 Vai vir cortando A quinta Que ela corta A quinta original Essa moto Está sem filtro Então vamos pegar Uma 160 Sem filtro Com os pneus Bem cheios Com o piloto leve Em cima Se escondendo do vento Ela vai vir cortando A quinta Andando 2, 3 A mais 2, 3 A mais E vai andar Na frente Por mais que essa Aqui embalou Um pouco mais rápido Tá Na cidade Essa moto Ela vai andar Na 160 Porque tem um comandinho Na cidade Vai andar na frente Que é mais aceleração Tiro curto Na rodovia Cara Se a 160 Essa moto Com o comandinho Até com o comandinho Ela traz Muitas vezes Tá certo Agora se eu colocar O dente no peão É poucas Se eu fizer qualquer Alemanha nessa moto Para velocidade É poucas Não tem o que falar Coloquei giro Coloquei um RPM Coloquei uma central Se fosse caburada Coloquei um CDI Coloquei uma relação É poucas Vai andar na frente Aí de original Por original Com pequenos ajustes Anda na frente E tem muito mais 150 alterada Do que 160 É muito comum O cara que tem Aquela 150 carburada Mano A motinha Já tá Numa retífica Um pouco maior Tá no 0,75 Tá no 1 milímetro Tá com um dente No peão Muitas vezes Ou então Galera de São Paulo Tá com pneu de estrada Pneu de estrada Pneu 190 Aquela pequena diferença De velocidade final Que dá De uma pra outra Se o cara Colocou um pneu de estrada Já acabou Essa diferença Então como As 150 Elas são muito mais Mexidas São muito mais Alteradas Dentro do original Do que As 160 Muitas vezes Na prática Acontece o que vocês vê 160 Leva pau Leva pau De 150 Mas se pegar Condições iguais Pelotos iguais Motos iguais As 150 Ela vai levar Pouro É isso daí Demorou? Então rapaziada O que vocês acham? É real ou não é? Eu cheguei aqui em casa Com essa moto E essa moto Ela é boa Mas quando eu pego Rodovia com ela Qualquer situação Que favorece Ela corta E corta 135 Toda vez que eu olho Com esse painel Cortando 135 136 Eu penso Mano Uma 160 Corta 144 É quase 10 a mais Vamos supor Que tem uma margem De erro Um pouco diferente É 5 a mais É suficiente E já era Demorou rapaziada? Então comenta aí O que você acha? É ou não é? É? É ou não é?